Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Boritz. Hoje, 27 de maio de 2021, novamente estamos ao vivo na Primer TV, levando muito conteúdo para a tua jornada empreendedora e também para a tua vida profissional. É conhecimento, toda semana aqui ao vivo, fora todas as edições que são reprisadas e inclusive compartilhadas na nossa rede social, ok? Hoje nós temos mais uma temática fantástica, gestão, vamos falar de gestão também, mas antes de mais nada, temos uma trajetória empreendedora, temos um grande amigo e convidado para conhecer, onde ele vem trazer grandes ensinamentos também da sua trajetória e também o formato, como que isso se desenvolveu mais na prestação de serviço na sua carreira. Mas isso tudo, daqui a pouquinho voltaremos em seguida. Olá, programa Empreender com Evandro Boritz, mais uma edição, toda quinta-feira, ao vivo, conteúdo aqui na Primer TV. O nosso tema, como de praxe, está no nosso quadrinho do conhecimento, um quadrinho que representa a importância de você buscar o conhecimento sempre na sua jornada. Vamos lá, vamos para o quadrinho? Aqui está o tema, gestão de pessoas para pequenos negócios. Esse foi o tema aí escolhido, debatido na semana anterior com o meu convidado, que já se encontra no cenário, com um grande amigo. E a gente trouxe esse tema, mas tem muita coisa envolvida aí. Mas vamos conhecer um pouquinho mais, o Alessandro Asma, que está aqui presente, com esse tema, eu vou ler um mini currículo dele muito brevemente, mas ele tem uma trajetória fantástica, que faz parte, inclusive, da nossa primeira questão aqui, no primeiro bloco do programa, entender um pouquinho mais sobre a jornada empreendedora dele. Então, o Alessandro é um empreendedor, sim, um empreendedor nato. Graduado em Sistemas de Formação, pós-graduando em Empreendedorismo, Marketing e Finanças, CEO da Combo, uma RH Tech brasileira, que tem como propósito descomplicar a gestão de pessoas. Olha aí, gente, tem desenvolvimento aí, tem empreendedorismo, e tem muita garra e muita vontade, tenho certeza disso. Bom, vamos agradecer, o Alessandro está aqui de forma voluntária, arrumou um espaço na sua agenda, e eu quero agradecer muito, Alessandro, a tua presença aqui. Fico muito feliz de a gente poder se rever aqui, até umas jornadas antigas, a gente já acabou se encontrando em algumas atividades profissionais. Fico muito feliz pela tua presença. E te agradecer, e te passo a palavra também para cumprimentar o nosso telespectador. Eu que agradeço, Evandro, o convite. Fico lisonjeado em poder compartilhar um pouquinho da minha história, falar sobre gestão de pessoas, empreendedorismo, que são temas que eu gosto muito também. Então, vamos lá. Mas então, Alessandro, é que chama atenção, porque esse tema, sim, é um tema onde a gente vai conversar bastante sobre ele, mas chama atenção um pouquinho da tua trajetória, tanto é que você não fez questão, eu nem trouxe aqui também, não fiz questão, de focar esse tema no teu currículo. No teu currículo a gente não destrinchou ele, deixou ele resumido, mas foi proposital. Foi proposital porque tem uma trajetória na tua vida. Eu acho que é importante para quem nos assiste, escutar um pouquinho da tua trajetória, porque tem vários ensinamentos aí, do empreendedorismo, vários ensinamentos. Fala um pouquinho, onde é que começou essa tua mentalidade empreendedora, mas antes disso, a tua paixão pela própria graduação, enquanto o sistema de informação. Bom, Evandro, tudo começa que não passava pela minha cabeça que eu um dia seria empreendedor. Essa palavra acabava da onde eu nasci, é uma palavra que acabava destoando um pouco, quem dizia que era empreendedor era visto um pouco como um enrolão. Então, eu venho de uma cidade pequena, do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santo Cristo. Uma cidade com 15 mil habitantes e eu estudava e aí eu comecei a fazer um curso de informática na época, e tipo, único na cidade, né? E lá eu fui recrutado, eu tinha 14 anos mais ou menos, eu fui recrutado por um contador que estava naquele ano, acho que foi ano 97, se não me falha a memória. Ele estava fazendo os impostos de renda, os famosos impostos de renda dele e tinha dado algum problema nos sistemas lá e ele precisava de ajuda e precisava de alguém para ajudar de forma pontual. Então, ele foi até a escolinha lá e lá eu fui, me indicaram então para trabalhar com ele. Evandro, eu não sabia nem atender um telefone na época, né? Então, para mim foi assim, uau, vamos lá, né? E aí comecei a trabalhar lá, acabou que depois, fim desse processo aí, eu acabei ajudando em algumas coisas no escritório, acabou pintando uma vaga lá para ser auxiliar do despachante lá no escritório e lá eu fiquei, eu fiquei oito anos nesse escritório. Nossa, bastante tempo. É, então, claro que eu não fiquei só com isso, então eu sempre, quando eu tinha uma folguinha, eu acabava pedindo, ah, tem alguma coisa para mim fazer? Tem alguma coisa para te passar para mim? Então, eu fui curioso, como sempre, né? Sempre fui. Então, eu comecei a entender outras coisas e fui me envolvendo. Nos últimos dois anos lá, foi onde eu comecei a, digamos, ter um primeiro contato com o empreendedorismo porque eu comecei a trabalhar no societário do escritório. Sim. Lá no societário eu abria as empresas, alterava contrato, fazia baixa, né? Então, orientava alguns empresários, né? Que não sabiam o que que iam ter que pagar de imposto, como é que era o trâmite e tal. E aí, era quando eu pensava assim, nossa, esse cara é corajoso, cara. Nem sabe direito, né? Tipo, o que que tem tudo, né? De imposto, o que que ele vai ter que fazer tudo e ir abrindo empresa, cara, sabe? Maluco abrindo empresa. Maluco abrindo empresa. Então, eu nunca, assim, não passava pela minha cabeça, né? Então, depois, anos mais, passou... Eu acabei saindo desse escritório e fui trabalhar numa outra cidade, né? Na cidade, lá na cidade da Horizontina. Lá, talvez tenha sido, pra mim, um dos maiores divisores de água, pra mim. Certo. Foi o momento em que eu saí da minha cidade natal, fui morar num outro lugar, não conhecia ninguém. Lá eu trabalhei no escritório também, fazendo societário. Mas eu trabalhava num hotel também. Morava e trabalhava num hotel. Eu acho que lá eu comecei a entender um pouco mais de gente. Acho que talvez lá tenha sido o meu estalo em compreender as pessoas, aprender a conversar, conversar com estranhos, né? Então, foi de grande aprendizado, né? Só que eu não tava contente com aquilo, entende, Evandro? Eu, tipo, eu fazia aquilo, mas a rotina me matava. Eu não gostava daquela rotina, do escritório, de todo dia fazer a mesma coisa. Todo dia, 10, na minha época, era o vencimento do simples, né? Todo dia, tal, era o piso. Todo dia, o cofinho. Cara, isso me matava, né? Então, durante esse período, eu fiz a minha graduação. Trabalhava no escritório, mas eu fazia a minha graduação em informática, que era uma coisa que eu sempre adorei, né? Aí, tive a oportunidade de desenvolver o meu TCC nesse escritório, né? Eu criei um escritório contábil virtual, que foi uma plataforma que eu desenvolvi no TCC pra ajudar o escritório a disponibilizar informações pros clientes que estavam em outras cidades. Foi uma ideia bem inovadora na época. É, já. Foi uma decisão inovadora. Mas, pra você ver, Evandro, eu não tinha esse start do empreendedorismo, ainda não tinha surgido pra mim, né? Porque eu fiz aquilo e ficou. Eu não dei continuidade, sequer pensei em abrir uma startup. Um produto, você desenvolveu um produto. Talvez hoje teria sido diferente, né? Mas, enfim, pra você ver como isso não era algo que passava pela minha cabeça, né? Então, eu concluí minhas coisas ali, convenci a patroa, né? Que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos, a se mudar comigo pra Florianópolis. Meus pais já moravam aqui, já estavam aqui um tempo. Ah, certo. E eu disse, ah, vamos lá, vamos ver o que que é. Vou trabalhar na minha área, vamos ver como é que vai ser e tal. E viemos, de mala e cuia, como a gente fala, né? E, pra minha sorte, em mais ou menos, acho que não deu uma semana, menos do que isso, eu tava trabalhando já, né? E aí, Evandro, vem um ponto que eu sempre falo pra todo candidato que conversa comigo, quando eu vou dar palestra, sempre eu reforço isso. Experiência é diferente de ter... Não significa que você tenha que ter isso na tua carteira de trabalho. Certo. Né? Experiência é ter feito aquilo. E conseguir mostrar que você fez. Sim. Lembra do TCC? Sim. Foi a minha porta de entrada pra trabalhar como programador. Eu não tinha na carteira. Mas eu consegui mostrar o trabalho que eu fiz, ele rodando, como eu tinha resolvido, como eu tinha desenvolvido, por que que eu tinha feito aquilo. E foi a porta de entrada pra trabalhar na Webbo. A Webbo era uma empresa que tava nascendo naquele ano. Era o ano de 2006. Ela tava nascendo. Eu fui o segundo programador da empresa. E naquele momento, ela é o que a gente pode chamar hoje de startup, né? Então, ela tinha recebido investimento de um anjo, tinha seus sócios fundadores, e eu fui contratado pra trabalhar mesmo sem experiência. Dinheiro, Evandro, era bem menor. Mas era o que eu gostava. Era o que eu queria fazer. Entendeu? Eu tinha escolhido fazer isso. Mesmo que, tipo, financeiramente não era tão bom quanto, né? Mas que era o que eu gostava de fazer, né? Pelo menos é o que eu imaginava, né? Anos mais tarde, cerca de quatro anos depois, antes disso a empresa mudou de nome. Ela passou a se chamar Combo. E anos mais tarde eu fui chamado pra ser sócio dela. Combo com K. Combo com K. Eu fui chamado pra ser sócio. E aí foi onde eu, talvez os sócios, né? Os sócios na época tivessem percebido algo que eu ainda não tinha percebido também, que era ver empreendedora, né? Então, tipo, pra mim, beleza, vou trocar meu salário por um pró-labora e vamos lá, né? Só que não caía a ficha, não tinha caído a ficha, né? Anos mais tarde, eu tive a oportunidade de comprar a parte dos outros sócios também. Certo. E mesmo assim não caiu a ficha, né? Porque, tipo, pra mim era fonte do meu sustento e, ok, era o meu salário, eu entendia como um salário e bora, né? Fazia o que tinha que fazer, mas não tinha aquele espírito empreendedor, né? Então, eu acho que isso só foi cair a ficha mesmo. Quando eu fui pai e aconteceram uma série de coisas nesse período também que fizeram com que o Alessandro olhasse pra dentro. Só quando eu olhei pra dentro, pra pessoa do Alessandro, quem era o Alessandro? Sim. Afinal de contas, né? E quando eu fiz esse movimento, né? Quando eu fui e eu me conectei com a minha ancestralidade, que eu fui entender. Por que que eu tinha essa coisa de curiosidade, de empreendedor, enfim. E eu fui descobrir que, na verdade, eu sou bisneto de empreendedores, comerciantes, né? Sou neto de comerciante. Meu pai teve comércio, meu pai é contador, né? E um dos meus bisavôs foi fundador da cidade, fundador não se chama, né? É munícipe, é a pessoa que emancipa a cidade, né? E ele foi um dos, eu acho que, enfim, foi na primeira vereança e ele era um dos vereadores. Então, eu, quando eu me conectei com isso, eu comecei a entender. Aí eu comecei a entender que aquilo era meu e que eu tinha que trabalhar. Então, eu comecei a fazer, fiz alguns cursos, comecei a olhar para o Alessandro. E aí, quem não fez ainda e está nessa pegada, recomendo muito o Empretec. Acho que foi um divisor de águas para mim, né? E aí eu comecei a olhar mais para o Alessandro também, como pessoa, como empreendedor. Qual o problema que eu resolvo, afinal? Enfim, assim que eu estou aqui hoje. É, tem vários aprendizados aí no nosso papo aqui. Mas vamos fazer alguns recortes, eu acho muito legal. Talvez não lá enquanto você era pequenininho, talvez já devia estar empreendendo alguma coisa quando era pequeno. Mas aí eu pergunto para você que está assistindo, você lembra do seu TCC? Para quem fez ainda, para quem não fez, é uma grande oportunidade. Mas você lembra do seu TCC? Você fez só para cumprir aquela regulamentação do seu curso? Ou o seu TCC virou um produto? Aí já tem um grande aprendizado. Não precisa responder. Mas nós temos que pensar por aí. Porque você fez para ti, não é só? Sim. Apesar que você estava cumprindo uma grade curricular, uma exigência, mas você fez para ti. Sim. Pena que você não deu oportunidade ou talvez alguém não olhou por você naquele momento. Sim, é. Aí também eu vejo que a importância que é hoje o papel de um professor, da escola. De, peraí, peraí, tem um cara aqui chamado Alessandro, que o cara desenvolveu uma plataforma virtual para contadores. O que nós vamos fazer com esse cara? Chama ele, bota ele em uma sala, dá um recurso para ele, incentiva ele. Talvez isso não aconteceu e teve esse gap aí. Mas não tem problema, lá na frente você acabou resgatando isso. E tem outro recorte que eu quero fazer, Alessandro, que eu acho muito importante. É que você, se porventura é empreendedor, beleza, nós estamos aqui discutindo, está aí um aprendizado. Mas você que é hoje um profissional de qualquer empresa, você se imagina comprando a própria empresa? Também não precisa responder. Não precisa, mas a gente teve aqui exemplo disso, né? Poxa, mas como que eu vou comprar aqui a empresa que custa, não sei nem quanto custa a minha empresa que eu trabalho, mas... A gente pode perceber aí que não existe fronteiras. Sim. Eu acho que não existe mais fronteiras. E se falando de empreendedorismo, a gente não pode limitar o empreendedorismo. O empreendedorismo é sonhar, é criar, é buscar, é lutar e sonho não termina. O sonho continua sempre e você tem que ir atrás. Alessandro, nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo, para você entender um pouquinho mais o que é essa empresa que o Alessandro resolveu comprar. O que é isso? Parece que chamou a atenção dele, a gente, sem entender o que é isso, né? O que é essa plataforma, que benefício que traz isso. E lembra mais um pouquinho do detalhe da trajetória dele. Ele resolveu, em algum determinado momento, trabalhar num hotel, correto? E ele teve muito contato com pessoas. E ali, essa conexão também fez ele aprender muita coisa. Comunicação, pessoas, entender um pouco mais sobre as pessoas, tá bom? Mas já tivemos aí grandes aprendizados nesse primeiro tópico. Nós vamos continuar. Em breve, voltaremos em seguida. Música 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 Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, 27 de maio de 2021, mais um programa ao vivo e que tem a reprise hoje às 22 horas, vai reprisar sexta, sábado, domingo. Tá lá no meu canal do GTV também, do Instagram amanhã. Tá no canal do YouTube, tem muita opção para assistir. Vamos lá? Quero agradecer o pessoal que está assistindo ao vivo pelo Facebook, daqui a pouco também tem um presente para esse pessoal que está aí ao vivo, tá? Tem um presentinho aqui que o Alessandro trouxe. Mais o Fernando Henrique da Silveira, grande amigo, parabéns pela qualidade do seu programa, sempre excelentes entrevistados. Muito obrigado. A Jennifer Hart está aqui, boa tarde. A Júlia de Moritz também, olá, boa tarde, show do programa. A Alice também está aqui, boa tarde. Boa tarde, Alice, obrigado pela audiência. A Júlia de Moritz fala aqui, eu li e vivi o meu TCC. Ah, isso é fantástico. Você não só fez o TCC, você viveu ele. Fantástico, é por aí mesmo, né? Então, é um grande aprendizado que nós tivemos no primeiro bloco. Mas fiquem à vontade, se quiserem perguntar alguma coisa, está a trajetória do Alessandro, ali depois pelo Facebook, a gente retorna e ele responde. Mas a gente precisa entender qual foi então esse insight que o Alessandro teve, né? E como é que ele veio comprar uma empresa, né? E o que que essa combo, então, o que que, na verdade, trouxe para ele de inspiração e, ao mesmo tempo, ele foi se encontrando ali como empreendedor, né? Mas antes de mais nada, paixão pelo que faz. Tenho certeza que ele teve essa paixão e tem a paixão pelo que faz. E isso movimentou aí montanhas na vida dele. E a combo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a combo, então, né? Como é que foi essa passagem, né? Então, Evandro, eu acho que eu li isso uma vez que a gente, o que torna as pessoas inteligentes é que elas se mantenham curiosas, né? Boa, boa. E eu acho que isso é o que me norteia. Eu sempre pergunto por quê, por que isso, por que aquilo, né? Então, eu sempre quero entender o porquê que aquelas coisas acontecem, né? Não é à toa eu vim para a área de sistemas porque é fazer as coisas acontecerem, né? Então, e assim, ó, eu atribuo a minha chegada na combo, né? A minha trajetória toda, afinal de contas, também nem tudo foram flores. Sim, normal na caminhada empreendedora. Isso, então, a gente passou por N situações, eu pedi para sair duas vezes da empresa, né? Antes de comprá-la. Antes de comprá-la, né? Então... Eu não gosto dessa empresa, eu quero sair. É, eu quero sair, mas eu entendia o momento da empresa, não fazia sentido para mim naquele momento, houve um ajuste de realidade, enfim, a gente foi construindo isso e eu me sinto parte daquilo, embora eu não tenha fundado a empresa, né? Certo. E eu acho que, e aí vem o aprendizado também, talvez, para o lado do empreendedor que, às vezes, tem um funcionário, né? Um colaborador, que eu prefiro chamar de colaborador. Que, às vezes, está ali com ele junto, né? Na alegria e na dor, né? E, às vezes, não é nem percebido, não é nem visto. Eu recebi um convite para fazer parte, né? Talvez eles viram em mim coisas que eu não via, né? Eu não percebia. Então, acho que grande parte é isso também, né? Que as coisas foram acontecendo. Mas, assim, o que é a Combo? A Combo, ela nasce em 2006 com o objetivo de ser uma RH Tech. RH Tech são empresas de tecnologia que desenvolvem tecnologia, software, basicamente, para a área de RH, de gestão de pessoas. Certo. Então, a gente desenvolve software, uma plataforma online, para que as empresas, né? E consultores também, possam desenvolver as estratégias de gestão de pessoas dentro das empresas. Então, processos de integração de novos colaboradores, avaliação de desempenho, cargos e salários, recrutamento de seleção, avaliação de competências, programas de desenvolvimento individual, né? Então, enfim, é aquilo que o RH entende, né? Acho que não é o caso de a gente ficar ensinando, né? Mas é para o RH, né? Em paralelo a isso, de forma conjunta, né? Não tem como separar. Um dos subsistemas é o recrutamento de seleção, né? E para o recrutamento de seleção acontecer, a gente precisa divulgar vaga e receber currículo. Então, a gente tem uma plataforma de empregos, que talvez o pessoal aqui da região conheça mais até, que é a Combo, Combo Empregos, que a gente chama também, né? Certo. Onde todas as vagas dos nossos clientes são disponibilizadas para qualquer pessoa que queira trabalhar. Pode ir lá, cadastrar o currículo, cadastra uma vez o currículo e depois pode se candidatar em quantas vagas quiser, de forma gratuita, né? Atualiza o currículo a hora que ele quiser. Isso ajuda o nosso cliente do outro lado, né? A gente potencializa a divulgação para que ele possa fazer o processo seletivo dele também. Então, assim, como que eu me identifiquei com isso? Eu não sabia nada de gestão de pessoas até vir trabalhar na Combo, né? Então, eu aprendi, eu aprendo todo dia com cliente, cliente dando feedback, dando consultoria, dando mentoria para alguns clientes também, para ajudar, às vezes, em algumas demandas pontuais, Então, a gente sempre está aprendendo e melhorando, né? Eu acho que esse é o... É uma plataforma que agrega vários serviços, né? E essa plataforma dá uma grande possibilidade, eu, por exemplo, profissional, que queira, talvez, preciso, talvez, me posicionar novamente no mercado, me encontrar uma oportunidade, me cadastra na plataforma, e ali, provavelmente, eu vou ser encontrado ou chamado por alguém também. E esse alguém é alguém que contrata também a plataforma, ou seja, que paga para a plataforma para poder se utilizar dela, para poder operacionalizar o seu serviço. Então, são grandes oportunidades via uma plataforma, né? A Combo hoje, ela já tem um número, assim, de pessoas que já se cadastraram nela, ou pessoas que já estão no cadastro dela, que número é esse, mais ou menos? Olha, Evandro, todo dia muda, né? Então, mas assim, o último dado é algo em torno de 1 milhão e 600 mil cadastros. 1 milhão e 600 mil cadastros na plataforma. Isso. Isso é um número que te surpreende, é um número bom. Até porque, pela nossa trajetória, né? Então, hoje, de forma orgânica, a gente não tem investimento em marketing. A gente não tem marketing pago para gerar esses cadastros. As vagas são abertas pelas próprias empresas. Então, a gente não inventa a vaga para gerar cadastro, coisas nesse sentido. Sim, sim, sim. É tudo orgânico. É orgânico, né? Então, assim, o que vem gerando é de forma natural, né? Certo. Então, as empresas abrindo vaga e isso também potencializa o cadastro, né? Então, a gente tem dias que tem mais de mil cadastros novos, né? Depende da abertura de vagas, né? Então, assim, a gente começa a observar uma certa retomada agora, por conta da pandemia, em alguns lugares é automático, começa a movimentar a base também, né? Tem toda uma inteligência, inclusive, de informação que você capta. Sim. A própria reação do mercado, por intermédio dos núcleos que a plataforma te dá. Sim. Mas, entra uma questão do programa, já avançando um pouquinho, que é eu, pequeno negócio, eu não posso ter, nem ter condição, muitas vezes, de investir num departamento de RH ou de investir em profissionais, porque naquele momento eu visualizo aquilo como um custo, né? Mas, lembrando que investir em pessoas dará um grande resultado para o seu negócio, para o seu negócio, para a sua empresa. E aí, eu olho a plataforma com esse olhar, onde ali eu tenho uma série de serviços e, ao mesmo tempo, posso encontrar profissionais que vão me ajudar nessa trajetória. Isso. Assim, Evandro, a gente, eu gosto muito da frase que o Simon Sinek fala, né? Ele diz que 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Simples assim. É boa, mas ela resume, mas ela é de uma grande inteligência. Isso. Porque, assim, você está, tipo aquele famoso mal necessário, né? Eu vou ter que, algum dia, começar a entender de pessoas. Eu não estou dizendo para que o cara faça uma faculdade de psicologia ou que faça um mestrado em comportamento humano. Não é isso. A gente precisa entender que pessoas, por trás de pessoas, existem histórias, que existem sonhos, que existem realidades, além do conhecimento que ela teve da bagagem, onde ela fez faculdade. Sim. Vai além disso, né? Então, por que que, às vezes, você vê empresas que dão muito certo e conseguem engajar as pessoas? Por quê? Porque elas têm um propósito muito claro. Elas sabem para onde elas estão indo, o que que elas querem desenvolver, qual é o produto que elas vendem, o que que é o problema que elas resolvem. E isso chama as pessoas que se identificam com a causa, né? Só que, o que que a gente vê muitas vezes? Muito empresário que abre empresa, e eu me coloco isso lá no início da minha trajetória na Kombi, eu me enxergava dessa forma também. Tipo, eu preciso ter empresa aberta para pagar meu salário. Pô, cara, empreender não é isso. Sim. Empreender é muito mais, é resolver um problema. E aí, qual é o problema que você resolve, né? Então, assim, é você olhar para além daquilo que você faz, né? E aí, isso faz com que você tenha que, inevitavelmente, conhecer de pessoas para vender, né? Entender, quem trabalha com marketing sabe, comercial, precisa entender o comportamento das pessoas, por que que elas fazem isso, por que que elas fazem assim, onde é que eu vou investir em marketing, onde é que dá certo, como é que eu me comunico com aquele meu cliente, qual é a língua que ele fala, né? E com o interno, a mesma coisa. Não adianta aquela história do chicote, né? Do chefe, né? Chefe, quem tem é índio, como eles falam, né? Então, assim, cara, não existe mais, né? Cada vez mais as pessoas estão ali por conta de uma causa. E quando você tem uma causa muito nobre, você atrai as pessoas e você não tem... Faz um engajamento. ...vários problemas que quem não tem causa tem, entende? É, exato. Entende? Ficam sem rumo as pessoas, basicamente isso. E sem rumo eu não fico aqui, eu vou embora. Exatamente. Então, assim, eu... Para, digamos, explicar o que é a gestão de pessoas para mim, eu uso a figura do navio. Imagina que você é empresário. Você é o dono do navio. Do navio e você quer fazer uma grande viagem, quer atravessar o Atlântico. Você compra o mantimento, show, tem dinheiro? Maravilha, compra o mantimento. Compra os equipamentos, tudo o que você precisa. Você vai chegar lá sozinho? Não. Não vai chegar. Você vai ter que ter tripulação, né? E aí? Qual a tripulação que você quer levar? Entendeu? Sendo que você vai ficar em mar aberto, quanto tempo? Não tem como voltar, né? Então, como é que você vai escolher as melhores pessoas? É só sabendo o que precisa ser feito. Quando você sabe o que precisa ser feito, quantos cozinheiros você vai precisar, quantos mecânicos você vai precisar, entendeu? Tipo, ah, se um fica doente, e agora? Como é que funciona aquele? É isso. Isso é uma empresa que funciona da mesma forma. Perfeito. Né? Só que quando você sabe o que você precisa, tem os equipamentos, aí vem a outra parte, né? Para trazer a tripulação, para convidar a tripulação, você precisa dizer onde você vai ir. Você precisa deixar claro qual é o destino. porque a partir do destino, eu tenho tripulação ou não, né? Então, se eu quero ir para, sei lá, quero ir para a Ilha de Páscoa, não, eu não quero ir. Eu não tenho interesse em... Ah, vamos para, sei lá, para o Caribe? Opa, eu estou afim. Eu me sujeito a fazer algumas coisas porque eu quero chegar no Caribe, entendeu? É, exato. É um propósito muito claro. Tem que ter esse objetivo, entende? Isso tem que estar claro para as pessoas que fazem parte dessa trajetória da empresa. Isso, exatamente. Então, assim, o que eu vejo, sabe, o Evandro, é muito empresário pequeno querendo isso. Eu acho que qual é o empresário que não quer crescer, que não quer ser próspero, enfim. E eu acho que, às vezes, o que acontece é que falta o como. Como fazer isso? E aí o empresário, ele se vê muitas vezes usando o bonézinho do financeiro, resolvendo o problema financeiro, tira o bonézinho do financeiro, vai para o comercial, vai para o empresário. Isso aí. Então, ele acaba tendo que ele mesmo resolver um monte, uma série de coisas. E aí, aquilo que era para acontecer em relação à gestão de pessoas... E aí eu vou dizer o que Simon Sinek fala também. São de pequenas coisas feitas todos os dias e é que você vê o resultado. Então, é um bom dia, sim. Como é que você está, Evandro? Estou ótimo. Entendeu? Sim. É cumprimentar as pessoas com sorriso. Não interessa se você é o dono da empresa ou é o cara que limpa o chão. Não interessa. São pessoas. Entende? Então, quando você olha para as pessoas com este olhar, você consegue... Não precisa convencer elas. Entendeu? Beleza. É só ser. Entende? Então... Só é. O Alessandro trouxe aqui um material que, após o intervalo, nós vamos disponibilizar aí um link. Nós vamos explicar mais ou menos como é que é. Ele trouxe quatro e-books gratuitos. Temas excelentes. Eu vou até relatar aqui os temas após o intervalo. Você vai ter acesso, você que está assistindo aí. E ele trouxe gratuitamente para agregar mais valor para a sua jornada. Está ok? Vamos fazer um breve intervalo. Voltaremos em seguida. Tchau. 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 durante o programa, tá bom? Alessandro, visualizei, sim, para o pequeno negócio, pequeno empreendedor, inclusive vem atendendo vários pequenos empreendedores, e eu percebo, sim, que ele não tem condição de ter uma estrutura do RH, não vai ter condição, não tem, ele tem que pensar em vender, ele tem que pensar em prospectar, ele tem que pensar em atender, ele não consegue, Alessandro. Ah, mas eu vou esperar ele crescer para ter um departamento do RH, aí beleza, isso há quanto tempo vai levar? E eu preciso contratar, eu preciso recrutar, mais do que isso, se possível eu preciso de números, números, alguém que me forneça números, e como é que a plataforma como hoje pode auxiliar nesse processo de gestão? Então, Evandro, tu sabe que eu sempre, eu vi essa lacuna, né? Esse gap aí, você tem empresas grandes que tem estruturas DRH e tem as práticas lá, os subsistemas acontecendo. Você tem o pequeno, muitas vezes, recorrendo eventualmente a algumas consultorias pontuais, seja quando quer contratar alguém, seja para fazer algum treinamento pontual, contrata e a consultoria vai embora. hoje há a possibilidade do empresário ter o que nós chamamos de BPO de gestão de pessoas. BPO. É. Isso é uma sigla que vem de três palavrinhas. Isso. Business Outsourcing, Business Partner Outsourcing. Isso. Perfeitamente. Então, vem a ser um parceiro de negócios externo. Legal. Então, imagine você empresário que você tem lá o teu contador que faz a tua contabilidade, você paga ele para fazer a contabilidade e te entregar os relatórios, né? Sim. Para ti, um balancete, um balanço, enfim. Imagina que você tenha uma empresa que faça isso, mas da parte DRH, né? Então, o que ela vai fazer, vai conduzir o processo de seleção para ti, te entregando números, vai conduzir o processo de integração, te trazendo números, vai fazer a avaliação dos teus colaboradores eventualmente, né? De forma periódica para que você saiba como é que está acontecendo, o que está acontecendo e te entregar esses relatórios para... Por quê? Porque você tem que tomar decisão com base em dados. Sim. Entende? Então, tipo, não adianta eu ficar fazendo gincana, gincana, gincana e não sei se a empresa está avançando, entendeu? Ou vou fazer treinamento de A ou B. Eu tenho uma verba de treinamento. Qual é o treinamento que mais nós precisamos impactar os colaboradores nesse momento, né? Então, assim, ter esse tipo de respaldo hoje não é consultoria, né? Tem uma frase célebre, né? Que consultor é aquele que vem falar o que eu já sei. É, o óbvio. É, o óbvio. Então, esse, o business partner, o sourcing, ele passa a ser alguém que executa. Ele não vai te dizer o que você vai fazer, né? Ele vai executar aquilo para você, né? Então, ele vai processar e te entregar, que nem o contador lá. Ele vai processar as informações e vai te entregar um DRE. Vai discutir, ó, teu DRE está positivo, está negativo, cuidado com o teu fluxo, cuidado com o teu estoque, está alto, teu caixa está muito alto, aqui tem problema. É a mesma coisa na gestão de pessoas. Eu tenho que saber quem são os colaboradores que eu não posso perder. Quem são eles? Sim. E quem são aqueles que eu tenho que substituir? Sim. E no meio, é quem eu tenho que desenvolver? Sim, eu preciso desenvolver. E, às vezes, não é desenvolver contratando gente de fora. Às vezes, é fazendo com que o interno aconteça, né? Às vezes, você tem um profissional que é o cara que treina todo mundo que entra novo na empresa. Certo. Então, valoriza esse cara, né? Faz disso um conhecimento da empresa, né? Não precisa transformar o cara num gerente, porque talvez tu perca o profissional daí, né? Mas, tipo, e esse olhar, essa leitura, quem pode fazer é justamente um profissional da área de gestão de pessoas. Mas, por exemplo, uma pequena empresa, na hora que ele ingressa na plataforma, né? Eu sou um pequeno, tenho um pequeno negócio. Ele lá, ele vai ter algumas configurações. Se ele ingressar num plano, talvez, gratuito ou básico, ele vai ter alguns serviços. E como é que ele pode chegar a ter essa gestão como um todo? De que forma isso, na prática, pode acontecer? Então, é assim, ó, Evandro, a gente tem, a gente brinca aqui até, a gente tem o nome de carros para ficar mais fácil de explicar. Nada contra os carros. Nada contra os carros, né? Mas, a gente tem um Fusquinha, a gente tem um Golzinho e tem uma Ferrari. Tá bom. Ok? Então, o que o Fusquinha faz? Ele faz o básico. Ele vai, anda para frente, faz marcha e te leva para uma pequena distância. Você consegue viajar. É o nosso combo grátis. O que ele faz? Ele permite que hoje qualquer empresa, o Evandro, qualquer empresa que quiser pode ter um trabalho conosco no seu site captando currículos 24 horas por dia de forma organizada. Legal. Show de bola. Tá? Durante a pandemia, nós abrimos a possibilidade de que qualquer empresa possa divulgar uma vaga gratuitamente na nossa plataforma. Bacana. Esse é o Fusca. Ok? Poxa, Alessandro, mas eu precisava, eu tenho cinco vagas, eu tenho mais processos seletivos, eu sou um consultor que estou começando a fazer consultoria para algumas empresas, eu tenho mais do que uma vaga, eu tenho cinco, seis, dez. Aí vem o Golzinho. O Golzinho, você consegue contratar por períodos. Você não precisa fazer um contrato de um ano inteiro, você consegue fazer um contrato de um meizinho só, contrata tudo online, nesse caso, contrata um meizinho lá, usa, depois volta para a versão gratuita. Entendeu? Então, é o que a gente chama de solução sob demanda. Tá? Deu demanda, estou com agora, estou com vários processos seletivos, não sei se mês que vem eu vou ter, então, essa pode ser uma ferramenta interessante. Também focada só em recrutamento e seleção. A Ferrari passa a ter as demais funcionalidades. No combo estratégico, que é a Ferrari, no combo estratégico ele vai poder ter avaliação de desempenho, criar plano de cargos e salários, fazer avaliação de competências, fazer todos os processos seletivos, acesso a nossa base inteira de currículos, enfim, é ilimitado, a gente trabalha com a abundância. Então, não quero ficar limitando o cara, isso aqui custa mais um real, não. É tanto a plataforma. O que acontece? A plataforma funciona sozinha? Não. Não. Não funciona. Eu consigo, eu empresário, ir lá e fazer, consegue se você conhecer as ferramentas, conhece a gestão de pessoas. Então, eu costumo dizer que o combo estratégico ele está, ele é como se fosse uma caixa de ferramentas. Se você sabe para que serve uma furadeira, aquela caixa de ferramentas vai te ajudar. Se você não sabe para que serve, vai ser um estorvo. Certo. E o software é a mesma coisa. Então, assim como um software financeiro, um software contábil, um RP, um CRM, você precisa saber o que você está fazendo. Sim. Então, você tem duas alternativas, ou você aprende e usa a ferramenta, ela é uma ferramenta, ou você contrata alguém que execute isso para você. E aí é onde a gente também hoje consegue ajudar. Por quê? Ah, que legal. porque nós temos um hall de clientes no Brasil inteiro que são consultorias que fazem gestão de pessoas para outras empresas. E elas utilizam por intermédio da plataforma para poder entregar na ponta. Ah, muito bacana. Entendeu? Muito legal. Show. Olha, é como se fosse uma terceirização do meu RH, mas ao mesmo tempo uma terceirização que me traz uma gestão estratégica, dependendo do combo contratado, uma gestão estratégica de números. Porque eu, tendo números, eu consigo gerenciar. Lembrando disso, né? É importante, se eu não tenho números, eu não gerencio. Eu não sou gerente de nada, tá? Eu tenho que ter números, relatórios, indicadores, aí eu consigo verificar o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente quantifica, né? A gente quantifica o que está acontecendo. Do que eu usar frequentemente da palavra eu acho, eu não tenho certeza, né? Vamos continuar achando. nós temos mais um intervalo e nós vamos continuar assim depois falando um pouquinho mais sobre essas estratégias, o que o Alessandro ainda pode nos dar mais de dicas sobre esse processo hoje de gestão de pessoas para pequenos negócios, ok? Voltaremos aí em seguida. Tchau, 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 tchau. 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 Olá, estamos de volta hoje, 27 de maio de 2021, ao vivo na Primeir TV, hoje com o tema gestão de pessoas para pequenos negócios com o Alessandro da Combo. Estamos no último bloco, eu só tenho a agradecer aqui aos telespectadores que estão nesse momento via Facebook. a Júlia de Maurício falou aqui que eu quero o e-book, os e-books, sim, ok, vou te passar. O Dani Maza também quer. O Roberto Borba está assistindo, o grande Borbinha, meu amigo. A Jennifer Hart colocou o seguinte, eu tenho um Fusca apaixonada, bom, bonito e barato. É isso aí. Mas o Fusca serve muito bem, viu o que o Alessandro falou, né? Ele serve muito bem e ajuda a bater o palminha. Agradeço muito vocês aqui do Facebook e eu sei que esse programa vai além das fronteiras a partir de amanhã, passa em vários outros canais. Mas, Alessandro, nós estamos no último bloco, né? Vocês podem visualizar que está novamente aí o QR Code, novamente aqui, eu estou apontando o QR Code aqui na tela da TV, aí, tá bom? QR Code, se você quiser fazer a leitura também, você vai encontrar o link, ok? Alessandro, nós estamos no último bloco. Algumas dicas, né? Porque eu, pequeno negócio, posso ter uma gestão como se fosse uma grande corporação. Esse é um sonho também, porque eu estou investindo em pessoas exatamente sem poder ter aquela estrutura, talvez, pesada, porque eu, como pequeno empreendedor, não consigo suportar isso. E que outras dicas você pode passar para a gente nesse processo? Olha, Alessandro, assim, uma coisa que eu acho que não precisa ter tamanho de empresa e eu acho que todos deveriam fazer, uma delas é ter muito claramente quais são as competências que norteiam a empresa. Certo. E entender disso. Não, tipo, por exemplo, trabalho em equipe. Ah, isso é importante para a minha empresa. Como é que é isso dentro da tua empresa? Como é que você avalia se o Evandro trabalha bem em equipe ou não? Então, como é que está sendo avaliado isso? Sim. Ter clareza disso, né? Não simplesmente sair escrevendo, ah, isso, 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 isso. Não, não. Para toda competência precisa ter um... como se fosse um... como que eu avalio aquilo, tá? Porque é comum os avaliadores terem opiniões diferentes. Entendeu? Então, assim, o Evandro é mais exigente do que o Alessandro, então o Evandro vai... vai dar notas ruins para o cara porque ele tem um entendimento, inclusive, diferente do que o Alessandro. E não pode acontecer. Quando a gente olha para esse prisma, a gente tem que ter um entendimento global, tá? Certo. Esse é um dos primeiros pontos, assim, sem sombra de dúvidas. Se não tem... não sabe por onde começar, muito simples. Missão, visão e valores. Escreve, sim, defina muito claramente, pegue os valores da empresa, né, que não ultrapasse muito do que oito, né? Cinco a oito é um bom número, né? E esses oito passam a ser as competências importantes da empresa. Todo mundo tem que ter elas. Tem que ter clareza disso e viver elas, né? Trabalho em equipe é... não é os outros fazerem e quando eu precisar, eu não fazer. Só porque eu sou o dono, entende? Tem que ser vivida, né? Para ter valor dentro da empresa. Acho que a outra é a questão que muitos negligenciam, né? Muitos empresários que não precisam. E aí quando tem que contratar uma pessoa nova e aí treinar o cara que está entrando novo, aí vira aquele Deus nos acuda, que é as famosas descrições de cargo. Certo. Descrever cargo e procedimento é base. Não é para você, é para quem está chegando. Sim. É a forma com que você, empresário, gestor, se comunica com quem está chegando e quem tem que executar. Você deixa claro o que é esperado daquele procedimento, você deixa claro o qual é a entrega que aquele cargo tem que fazer, né? Deixar claro o que tem que acontecer para que aquilo, né? O resultado final aconteça. E eu acho que assim, ó, Alessandro Pós-Empretec, meta. Quem não tem meta não vive. Para mim, hoje, é isso. Então, assim, a maioria dos empresários tem meta. Mas e na empresa? E no setor? Tem meta? Qual é a meta? Lembrando, né, Evandro, que talvez não seja de conhecimento de todos, uma meta não é desligar as luzes no final do dia. Não. Não é bater ponto. Também não é. Não é chegar no horário. Isso não é meta. Meta é um resultado que tem que ser alcançado em um determinado período. Então, a famosa smart, né? Então, é preciso ter clareza do que precisa ser feito e qual é o resultado que tem que ser entregue. Se é um resultado do setor que seja compartilhado entre todos para que todos saibam e cada um possa contribuir. O time puxa. Quando você tem só uma meta individual que só eu, eu sou organizado, eu tenho meta, eu faço. não adianta, porque não adianta eu lá no navio, vou voltar no navio, não adianta o cozinheiro fazer um ótimo feijão se a tripulação tem outras coisas para fazer, entende? Então, tipo, não faz sentido, tem coisas que não colam. Não adianta o cara fazer um ótimo feijão na cozinha se o motor do navio que é quem leva todo mundo está estragado, estragou e o mecânico não está conseguindo consertar e talvez a mão de obra daquele cozinheiro seria mais importante ir lá consertando o motor do navio para que todos pudessem ir do que ele fazer o dele, entende? Então, assim, o entendimento do que é uma meta individual e uma meta global é importante para que todos possam contribuir com o alcance dos objetivos engajar para onde eu vou o propósito as pessoas precisam enxergar que essa empresa tem um propósito ou pelo menos deveria ter e para onde ela vai chegar onde ela quer chegar para que as pessoas se sintam talvez compradas por esse desejo por esse sonho também porque eu posso intraempreender como você fez isso em algumas empresas você foi um intraempreendedor para aquilo você era dono daquele negócio na verdade então você ficou mais apaixonado ainda quando você fazia é a famosa visão de dono então que você acaba gostando tanto da causa que você tipo quer ajudar a resolver e assim para quem é empresário há mais tempo vai sentir dificuldade com essa geração mais nova porque a geração mais nova ela quer participar ela quer colaborar ela quer feedback essa é outra dica extremamente importante também tinha esquecido de falar inclusive é feedback aprenda a dar e receber feedback se você ainda não faz e feedback não é aquela senta que agora vem mijada não cara não é assim não é assim é conversa você pode falar tudo eu posso falar tudo que eu quiser para o Evandro só que tem o tempo e a conversa certa eu tenho que comunicar isso não pode ser eu acho se baseia em dados que não tem problema entende? em fatos como é que você acompanha a pessoa como é que você vai dizer que o cara não fez certo se ele não tem um manual como é que você quer cobrar algo que o cara nem sabe isso não tem um procedimento ah com procedimento eu posso cobrar sim o teu feedback é bem mais simples entendeu? então esse tipo de coisa qualquer empresário pode fazer bom só tenho a agradecer o Alessandro como é que a gente localiza Combo exatamente pode repetir aí para todo mundo bom o site é www.combo.com.br o material que a gente está disponibilizando vai estar disponível também tem o link ali no QR Code podem fazer o download gratuito dos e-books são conteúdos que a gente está disponibilizando para ajudar talvez seja a fagulha que precisava para você começar a fazer gestão de pessoas na sua empresa obrigado Alessandro muito feliz pela tua presença um sucesso quero agradecer a todos vocês que tiveram presente aqui no programa conte comigo vocês podem ter certeza que eu estou contigo aqui nessa caminhada nessa jornada levando muito conteúdo para você toda semana até a próxima edição um grande abraço sucesso valeu